Esse estudo foi realizado pela Serasa Experian, que mostra esse dado aí alarmante, né? Uma tentativa de golpe a cada oito segundos, são golpes diversos, né? Que envolvem também instituições financeiras, cartões de crédito, né? São vários tipos. E pra falar sobre esse assunto, a gente conversa aqui com o delegado titular da DEIC, que é a Delegacia Estadual de Investigações Criminais, Alessio Moreira. Delegado, bom dia pro senhor. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que orientar é como não ser vítima, né? Tem como a gente evitar cair nesses tipos de golpes? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia Patrícia, bom dia Estúdio. É assim, a única forma realmente é a orientação, é o conhecimento de como funciona o golpe pra que a prevenção possa ser dada e com isso ser evitado ser mais uma vítima. O que que acontece, Patrícia? Muitas vezes nós de boa fé agimos, né? Nós somos pessoas de bem, agimos com boa fé. E a maioria dessas vítimas do golpe, por exemplo, que hoje é um fenômeno, não de Goiás, nacional, é o golpe do novo número. A grande 99% dessas vítimas acreditavam estar ajudando um parente, né? Um ente querido. Então, a atenção maior que é necessária é quando algum parente seu disser pra você que trocou de número. Não acredite, não salve aquele número enquanto você não conversar com esse parente. Não haja de boa fé, porque do outro lado pode ser não o seu parente e sim o bandido. Outra orientação que a gente dá sempre, oriente seus familiares mais idosos, que a grande maioria de vítimas são idosos. Ensine a eles, peçam que estejam muito atentos. Ensine a eles a não colocar, a colocar o contato, a foto do seu WhatsApp, do seu aplicativo, visível somente para os seus contatos. Ou seja, somente quando você tiver aquele número salvo na sua agenda, a sua foto aparecerá para outra pessoa. Porque eles pegam aquela foto, criam um outro WhatsApp, um outro aplicativo, e colocam em outro número, né? E colocam aquela foto que te faz induzir que você está conversando realmente com o seu parente. Esse é um dos golpes. O senhor falou aí que as vítimas muitas vezes são idosos, né? Mas tem crescido também o número de vítimas jovens, até porque o acesso à internet, dados compartilhados ali, muitas vezes são feitos por pessoas mais jovens, né? Esse dado compartilhado na internet tem que ter também uma atenção especial, né? Sim, as redes sociais, eu oriento sempre, peço sempre, deixem fechados, não deixem rede social aberta, fotografie à disposição para que bandido possa retirar e usá-la de outra forma. Os jovens hoje estão caindo muito no golpe da OLX, de outra plataforma de venda. O que está acontecendo? Ele anuncia algum produto à venda, o estelionatário entra em contato com ele, diz que está comprando, tem uma forma de pagamento lá que a plataforma confirma que houve o pagamento por meio de e-mail, né? E o estelionatário te induz a você fornecer o e-mail e simula o e-mail da plataforma como dizendo que você, que já recebeu o dinheiro do estelionatário. Como evitar? Fique atento a esse e-mail, porque lá em cima ele tem que ter o arroba e a continuidade da plataforma. Quando é golpe, vai estar lá a arroba e vai estar outro serviço de e-mail, Gmail, Hotmail, outro serviço de e-mail e não o da própria plataforma. É a única forma de se evitar. Esse golpe tem crescido e somente a atenção da vítima, Patrícia, é possível que seja evitado. E sempre desconfiar ofertas muito baratas ali, parcelamentos, sem juros, a perder de vista, é sempre desconfiar, né? Aí já é a outra questão que eu falo sempre, que tem dois tipos de vítima. Existe a vítima que está de boa fé, existe a vítima que está vendendo, existe a vítima que cresce, vamos dizer na expressão popular, cresce o olho para aquilo que está muito barato. É o contrário, não cresça o olho. Tenha muito mais cuidado. Nós tivemos um caso agora recente de uma pessoa que comprou um maquinário de R$ 90 mil, que ele é avaliado simplesmente de R$ 150 mil. Então, assim, não existe milagre, ninguém faria isso. Outro dia nós vimos divulgação, não aqui em Goiás, vimos divulgação de pessoal que estava vendendo imóveis de R$ 200 mil por R$ 20 mil. Isso não existe, gente, é presente de grego, vamos dizer assim, né? Então, desconfie sempre, o contrário, não tenha esse olho grande, essa cobiça pelo produto barato, vai sair caro. Em relação aos aplicativos de mensagens, quem nunca recebeu uma mensagem ali, né, como oferta ou o próprio golpe ali do novo número, a pessoa é correta ela ficar dando corda para aquele criminoso ali, dando conversa, sabendo que está se tratando de um golpe para tentar pegar mais informações ou isso também pode ser perigoso? Ele pode enviar um link ali perigoso, como que é? Olha, gente, existe o serviço sério, existe a propaganda que é difundida via internet, via links, né? Isso acontece, mas da forma que está hoje, eu oriento a não tratar de negócios de tipo nenhum pela internet, sem que você tenha contato com a empresa via telefone fixo, de alguma outra forma, ou a pessoa física pessoalmente. Não acredite, existe o golpe do intermediário também, que quando ele pega um produto anunciado na internet, cria uma outra página, anuncia ele mais barato e aí começa a negociação, ele consegue, o selenatário nesse ponto, ele consegue colocar o comprador e o vendedor em contato, mas eles não sabem que os dois estão caindo num golpe. Então, assim, procure ir pessoalmente, converse, diga que você está comprando, pergunte se a pessoa, é dela o bem e converse sobre o preço que está sendo negociado, porque normalmente um está vendendo, o selenatário está vendendo por 40 e na verdade o vendedor quer 60 no bem. Então já converse que aí você já vai saber que está sendo vítima de um golpe. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Mano, a gente poderia ficar o dia inteiro, né, dando orientações, porque são vários tipos de golpes em toda a área, tem golpista ali para agir e a orientação é, caiu num golpe, foi vítima, denuncie, faça o registro aí, porque a polícia vai trabalhar para poder chegar até esses criminosos e evitar esse tipo de fraude. Eu volto com você. Obrigado.